Aí minhas potências, ó, tamo aqui botando pra arrombar, comendo, ó lá do amigo Cal, ó, potência demais, bairro, restaurante do amigo Cal, área verde, a vontade, é rapaz, olha lá o carro dele lá, ó, derrubado, e jopadeira, é rapaz, é a pé de pano de Cal, viu Cal, Deus der sorte, ó Jó minha filha, Deus der sorte pra você, aí o buguelozinho aí, que eu esqueci o nome dele, viu, tchau, aí ó, menino, pra trabalhar os empurrão, pra comer o leão, aí o outro aí, ó, esse bumbo, aí esse outro aí, ó, aí ó, pra comer, aqui é igual bota pra arrombar pra vaca, né não, Cal? É isso aí Dê valor, viu, agora aqui eu desconto depois, viu, que nós tão fazendo a propaganda, viu, Cal? Dê valor, aí ó, bate pra arrombar, chama, arrombado Ele aí, ó, é menino bom, viu, o bicho, quem come é ele, deixa o meu, viu, tchau, arrombado, agora eu vou comer, e aí, ó, assim, tu disse que ia no feijão, arrombado, eu sei E aí